Aqui está, aqui os coelhinhos da índia, aqui, eu cuido bem aqui deles com o Luquinhas e meu pai, aqui está aqui, aqui está os coelhinhos da índia, aqui está os filhotes, cuidado Luquinha! É gente, aqui está a água deles, gente, está aqui, está aqui, aqui os coelhinhos da índia, É isso aí, gente, tchau, tchau!